Nóis tá aí de tempo, sabem bem quem sou De onde nóis saiu, pra onde nóis chegou Desacreditaram, não botava fé Ter roupa os alemão, nóis se manter de pé Hoje é jacaré no peito, e nada mata essa fome Hoje ela chama meu vulgo, querendo o meu sobrenome Várias neurose que eu tinha, eu tava se ganhando o vento Vê pra quem quer ficar aí, eu disse que é meu momento Deixa falar, tô falar, nós sabem que tamo bem Vinha, quer se jogar, vem me notar logo o tempo Tá tudo bem, deixa a conta, não dá esse jeito, eu não vou dar Eu tô do rolo, das músico bem, se vem que tá pesado They put that trust in me, so I started putting faith in me Ain't no doubt my time is coming, wait it patiently Manticado da padoro, não tá brinca Stop telling me, but now you want my last name No, I can't be fool, I'm really married to the king You can see the struggle, but that's my arm I say Fogado no vaculo, yeah, I ain't for day Life and full of roses, but we gon' do regal Promise my mama change, gotta livin' in this park Gonna cheat my nigga life Don't my youngest be comin' tall Won't let us all get in my way, cause I'ma get a heart Life and full of roses, but we gon' do regal Promise my mama change, gotta livin' in this park Wanna change my nigga's life Don't my youngest be comin' tall Won't let us all get in my way, cause I'ma get a heart Deixa falar, tô falar, nós sabem que tamo bem Vem aqui se jogar, quem me notava o tempo Mas tudo bem, Cristiano, tô tão forte Desse jeito e não vou dar, eu tô do outro Pois não, ligo bem, se vê que tá pesado Ligo bem, se vê que tá pesado